Oi, meus amores! Olha o chapéu da Tia Fran, que legal! Tia Fran também adorou esse chapéu. E a fogueira da Tia Fran lá atrás, ó. Linda a fogueira da Tia Fran. Mas não é a fogueira da Tia Fran, é a fogueira do infantil 4. Isso mesmo. Meus amores, hoje a Tia Fran vai dar uma aula pra vocês de matemática novamente. Só que hoje é uma matemática bem diferente. É uma matemática que a gente não conta. Matemática é a matemática dos conceitos. Isso mesmo. Hoje o nosso conceito é o dentro e o fora. O que está dentro e o que está fora. Isso mesmo. E a Tia vai mostrar pra vocês, pra vocês compreenderem, tá bom? O nosso conceito de dentro e fora. Beleza? Aqui nós temos uma caixa que representa uma casinha, tá certo? E a nossa casinha tem portinha. Oh, que legal! Tem uma portinha. Tá certo, ó? Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. A Tia Fran tem um laço de cabelo. Pra Tia Fran usar um cabelo, pra ficar bonito, pra fazer a aula pra vocês, ó. Esse laço, ele está fora da caixinha, certo? E a Tia Fran agora vai colocar dentro da caixinha. Ó. O lacinho está dentro da caixinha. Tia Fran tira, fica fora da caixinha. A Tia Fran tem uma florzinha linda, amarela com branco. Ela está aqui enfeitando a casinha. Ela está fora da caixinha, tá certo? A Tia Fran vai colocar aqui do quadro. Ela está fora. Agora, a Tia Fran vai colocar dentro. Certo? A Tia Fran colocou dentro. O potinho de lápis é a Tia Fran. Os lápis estão dentro ou estão fora? Os lápis estão dentro do copinho. E agora? Os lápis estão fora. Quando a gente coloca, os lápis ficam dentro. Beleza? Dentro e fora. Dentro e fora. Tá certo? O lacinho da Tia Fran está fora. Agora, a Tia Fran vai guardar aqui dentro. O lacinho e o jarrinho estão dentro. Certo? Estão dentro. O estojo está fora. O jarrinho e o lacinho estão dentro. E o estojo está fora. Beleza? E agora? Vocês vão fazer essa atividade aqui bem legal. Qual é o cachorrinho que está dentro? Pinte o cachorrinho que está dentro da casinha. Qual é o cachorrinho que está dentro da casinha? Você vai pintar o cachorrinho que está dentro da casinha. E circular o que está fora. Depois, pinte o sapinho que está fora do lago. Qual é o sapinho que está fora do lago? Muito bem. Tem três sapinhos fora do lago. Tem os sapinhos que estão dentro e os sapinhos que estão fora. É para pintar os que estão fora. Facinho, não é? Nossa tarefinha dos conceitos. Por isso que a tia Fran falou que matemática é muito legal. A gente aprende várias coisas com a matemática. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Caprichem na pintura. Caprichem na tarefa. Tá certo? Se cuidem. Se protejam. E logo, logo nós estaremos de volta na nossa escola. Tá certo? Juntinho, para passar um momento assim bem legal, bem prazeroso junto de vocês. Tá certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula.